Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo de Eletromagnetismo 2. E agora nós vamos ver o assunto de ondas planas. Primeiro vamos definir o que é uma onda plana. Quando a gente gera uma onda, por exemplo, numa antena, essa onda se propaga de maneiras diferentes. Ela pode se propagar, por exemplo, de maneira radial. Ou ela pode se propagar com uma intensidade maior em determinada direção, por exemplo. E aí vão ser as ondas diretivas. A gente vai ver isso lá mais na frente, finzinho da segunda VA. Mas é interessante a gente aprender que a onda não se propaga sempre de maneira uniforme. Se eu tenho, por exemplo, aqui um anteparo, essa onda pode refletir ou refratar em torno desse anteparo, fazendo com que as minhas frentes de onda tenham formatos diferentes. Agora, a onda plana é aquela em que, se eu corto um plano, essa minha onda é constante. Então, é como se eu tivesse frentes de onda planas. Ou seja, eu estou dizendo que a minha onda, se eu ponho que seja um campo magnético, H, quando eu faço uma das variáveis constantes, I, J ou K constante, esse H não varia. H vai ser constante. O meu campo é constante. Ou a gente pode escrever que a variação de H com I é igual à variação de H com J e ela é zero. O meu campo não depende nem de I nem de J, ele depende só de uma das variáveis K. Então, ele será uma onda plana. Aqui, nesse caso, se eu disser que essa minha direção aqui é a direção Z, então essa minha onda é uma onda plana. Então, quando a gente está falando dessas ondas planas, a gente retorna aquilo que a gente falou lá na frente, que é a nossa solução única. Lá em cima, a gente discutiu a nossa solução para uma única variável. Onde foi? Cadê? Vou me perder? Aqui, nós discutimos esta solução para uma variável única. Essa é uma onda plana. Sempre que a gente tiver uma dependência única com uma única variável, essa onda será plana. Então, portanto, a gente pode escrever a equação de onda para ondas planas da forma derivada segunda. Eu nunca gosto da derivada dura. Eu sempre gosto da derivada parcial. Então, a derivada segunda de H em relação a Z. No caso aqui, a gente vai escolher a direção de propagação como sendo Z. Então, assim, é óbvio que Z, X e Y são intercambiáveis. A gente define que direção é Z, X ou Y. Isso é arbitrário. Mas aqui, a gente vai tomar a seguinte convenção. Nós vamos dizer que Z é a direção de propagação. Ou seja, sempre que a gente puder trabalhar com uma das planas, nós vamos alinhar o nosso eixo de modo a Z apontar na direção de propagação. Na maioria das vezes, a gente vai trabalhar assim. Aí, quando for um exercício, aí não é. É assim que funciona a vida real. Mas vamos lá. Então, a gente vai reescrever no domínio da frequência dessa forma. Então, a minha derivada segunda. Essa derivada segunda é o quê? É o meu Laplaciano vetorial quando H depende só de J. Ou melhor, aqui ele depende só de K. Então, H aqui depende só de Z para coordenadas cartesianas. Isso aqui vai ser igual à minha constante de propagação vezes o meu próprio campo H. Então, como a gente já discutiu anteriormente, a gente sabe que existe uma classe de soluções em que estamos mais interessados, que são as soluções harmônicas. Ou seja, H dependerá de Jωt vezes alguma constante aqui que depende do valor de Z. Então, esse cara daqui vezes alguma direção. Aqui é a minha direção de propagação. Posso colocar aqui uma P. P sendo a minha direção de propagação. Então, se H depende desse tempo, as minhas soluções possíveis serão H, que dependem, obviamente, de Z. e T naquele formato que nós vimos anteriormente. Então, vai ser uma certa amplitude que eu posso chamar de H₀ multiplicado por E vezes γz. Ela pode se propagar nas duas direções, certo? Na parte positiva ou na parte negativa. vezes E elevado a Jωt A, H. Então, esse A, H é a direção de propagação. É o vetor que aponta na direção de propagação de H. naturalmente, as soluções para o campo elétrico são iguais. A forma dessas soluções é igual. É isso que eu quero dizer. Por que a forma é igual? A forma é igual a partir do momento em que a gente tem a mesma equação. Mas os valores, elas são diferentes. Então, eu posso colocar aqui uma constante E₀ para indicar que o meu módulo é diferente de E elevado a mais ou menos γz em que A₀ é o vetor unitário na direção de propagação de E. Propagação de E. Ok. Observe que esta solução aqui é um caso ainda mais generalizado daquele que a gente discutiu anteriormente aqui. ωt menos βz e ωt mais βz. Se a gente substituir aqui γ pela nossa definição da constante de propagação que está lá em algum lugar lá em cima que é α mais jb o que a gente vai obter? Vamos olhar isso para a gente desenvolver mais sobre isso aqui um pouquinho. substituindo esse α desculpa, esse α não esse γ, né? O que a gente tem? É mais e menos aí esse cara daqui é α mais jβz vezes Z E elevado a jωt e isso na direção de H. Então, aqui a gente pode separar novamente. Então, H₀ E elevado a αz vezes E elevado a jβz. Então, esse primeiro termo aqui o que ele representa, né? Vamos observar quem são esses termos. Então, E jωt ele indica o quê? Ele indica um comportamento senoidal ou harmônico no tempo. Isso significa que se eu escolho um ponto Z específico se eu escolho um ponto Z específico aquele ponto vai ter um campo magnético que varia senoidalmente no tempo. Esta componente indica um comportamento harmônico no espaço. Isso significa que se eu escolho um tempo fixo e vario Z, vario o espaço eu vejo que o meu campo varia senoidalmente no espaço. E o que indica esta parcela? Esta parcela indica a atenuação. Ou seja, quanto mais eu caminho dentro desse espaço no caso, se a minha se a minha se o meu resultado aqui é negativo, por exemplo quanto mais eu caminho aumentando o valor de Z menor é esse valor. Ou seja, o meu campo está atenuando com Z Note que esse valor aqui é elevado a menos αZ α é constante então Z vai fazer com que quando Z aumenta esse valor aqui essa exponencial ela vai decaindo. Então eu tenho um decaimento exponencial quanto mais eu vou andando em função de Z do meu módulo da minha amplitude da onda a minha onda vai atenuando conforme eu vou avançando em Z essa não é uma atenuação temporal ela é uma atenuação espacial então é uma atenuação espacial e essa é a razão pela qual a gente chama α de constante de atenuação então aqui a gente chama de constante de atenuação por conta desse comportamento então se o seu material possui perdas a gente vai ver perdas na propagação com o avanço de Z então isso é muito interessante a gente ver essa expansão dessa solução e agora deve ter ficado evidente por que a gente chamou β de ω sobre U porque quando a gente compara esta solução aqui com aquela solução anterior a gente vai ver que quando a gente faz α igual a zero ou seja, a gente retira as perdas do material a gente retira a atenuação desse material esta solução será numericamente igual à solução que a gente obteve aqui certo? aqui quando a gente chamou ω sobre U de β é elevado a jωt menos βz esse é menos ou mais a solução com mais está aqui embaixo então menos βz ou mais βz então faz sentido a gente chamar esse cara de β porque quando a gente aplica nesta solução aqui que eu tenho o λ estou falando λ direto mas aqui é γ γ² essa solução vai ter que ser γ porque quando a gente deriva em relação a Z ele joga o γ para frente por isso que vai dar γ² H derivando essa expressão aqui então é daqui que vem o γ quando a gente substitui a gente encontra o valor jβ que coincide com a nossa definição anterior então aquela definição anterior também não foi arbitrária é por isso que a gente está escolhendo β igual à velocidade angular sobre a velocidade de propagação certo? a frequência angular sobre a velocidade de propagação da onda β portanto será a constante de fase porque a gente pode relacionar a fase da onda com a distância percorrida por essa onda então interessante esse comentário mas vamos continuar aqui na nossa análise bem que informações além disso a gente pode tirar de H e de E? bem a partir das equações de Maxwell existe um resultado extremamente importante que H e E são sempre perpendiculares são sempre perpendiculares por que que eles são perpendiculares? porque se a gente olha lá para as equações de Maxwell a gente vai ver que pela lei de Ampere o rotacional de H é igual a uma constante então sigma mais jω y vezes E e se a gente olha para a lei de Faraday o rotacional de E é igual a menos jω vezes H ok veja só o rotacional por definição sempre gera um vetor ortogonal então se eu tenho aqui por exemplo um campo que tem esse comportamento o rotacional dentro desse campo pela regra da mão direita vai apontar nesse sentido o rotacional de A se o campo A aponta nessa direção então o rotacional de A aponta numa direção perpendicular sempre a esse vetor aqui esse vetor que rotaciona em torno desse ponto então se eu calculo o rotacional de H E será sempre perpendicular a H então essa é a primeira informação que a gente pode colher e ela vem a partir das equações de Maxwell então todo campo eletromagnético terá campo magnético e campo elétrico perpendiculares beleza agora na onda plana nós temos uma outra questão que pode ser analisada e ela é a seguinte tanto H quanto E também são perpendiculares à direção de propagação a direção de propagação que aqui a gente escolheu para ser o eixo Z mas tenha em mente que ele pode ser qualquer eixo tá então como é que a gente demonstra isso bem ok vamos pegar por exemplo o campo H certo então H vai ser uma certa função vamos chamar ela de F de Z e T tá como a gente já estava notando anteriormente na direção não vou botar Z aqui que isso aqui está errado na direção AH beleza agora a gente pode expandir esse essa representação através das suas projeções vamos parar para pensar um pouquinho como é que a gente faz isso né se eu quisesse a projeção de H na direção X ou seja se eu quisesse H X eu ia fazer H interno a X se eu quero decompor H na sua primeira componente então a minha primeira componente é quem H X interno a X né então esse é o valor de H X interno a X concordam com isso bem eu não vou saber porque esse é um vídeo pré-gravado se nós estivéssemos dentro da sala de aula eu saberia isso é uma das grandes penas então vamos lá mas se vocês não concordam vocês mandam um WhatsApp no grupo tá falando se o professor não concorda com aquela expressão aquilo que você falou é um absurdo então a função F Z T multiplicado por H é o meu H esse Hzinho daqui isso interno a X dá a minha componente na direção X isso interno a X de novo aqui não é interno aqui é multiplicação normal vai me dar a componente em X então eu posso escrever H em função das três componentes nessa forma H vai ser igual a peraí ok H será igual a essa minha função F de Z T e o meu vetor AH é que eu vou projetar certo então eu vou colocar a primeira projeção vai ser quem AH produto AX essa é a projeção quando eu multiplico por AX eu torno um vetor mais AH interno AY então essa é a projeção esse é o valor da projeção quando eu multiplico por AY eu torno um vetor mais AH interno AZ esta é a projeção quando eu multiplico por AZ eu transformo isso aqui num vetor então eu expandi H nas três dimensões deixa eu apagar isso aqui porque não faz sentido ok expandi nas três dimensões então agora eu sei quem são as componentes de H nas três direções lá das equações de Maxwell a gente tem da lei de Gauss para o magnetismo que o divergente de H é igual a zero essa aqui é a lei de Gauss para o magnetismo então a gente pode calcular o divergente dessa expressão tá quem é esse divergente então vamos abrir mais uma página lembre-se que eu não estou calculando divergente só desses vetores eu estou calculando divergente de H então esse divergente para cartesianas ele é a derivada de Hx del x mais a derivada de Hy del y mais a derivada de Hz del z bem a gente sabe que H não depende nem de x nem de y essa foi a nossa premissa tanto que a gente fez H ser F de z t então obviamente essas duas derivadas serão iguais a zero por conta de F de z t então esta última derivada é derivada em relação a z de quem? de F de z t multiplicado por esse valor escalar aqui multiplicado por H interno a z temos duas soluções para esse problema a primeira solução é a derivada de F em relação a z igual a zero obviamente esta é a nossa solução trivial ou seja não é onda nenhuma eu estou simplesmente dizendo que o campo magnético é zero em todos os pontos do espaço então essa solução aqui não é a ideal a rigor essa solução matemática diria que H é constante em todo o espaço mas por conta do teorema de Hemholtz a gente vai dizer que H é zero no infinito senão H não seria único então portanto a gente não pode ter essa solução constante a solução 2 é a solução que nós vamos aceitar que é o produto interno de AH com AZ é igual a zero se esse produto interno é igual a zero então como queríamos demonstrar H é perpendicular à direção de propagação veja que interessante como os dois como os dois vetores tanto H quanto E foram definidos da mesma forma pelas mesmas equações porque eu vou definir aqui da mesma forma vou dizer que E é igual a função FZT vezes AE e eu vou fazer esse mesmo desenvolvimento e encontrar essa mesma solução então por consequência analogamente E também será perpendicular a direção de propagação olha só que interessante agora nós temos esse resultado tanto a propagação a direção de propagação quanto E e H são todos perpendiculares portanto se existir um vetor S se S aponta na direção de propagação então o que a gente tem a gente tem S interno H igual a zero e S interno E igual a zero e a gente pode fazer um desenho vamos colocar aqui um sistema de coordenadas vamos colocar aqui Z nessa direção que a gente vai fazer a onda se propagar nesta direção a direção de Z vamos colocar aqui uma onda plana então X vai ter que estar aqui e Y vai estar aqui para que quando a gente fizer X vetorial Y isso aqui dê igual a Z ok então o meu vetor S que é o vetor que aponta na direção do crescimento ou melhor aponta na direção de propagação não na direção de crescimento aponta na direção de propagação então meus vetores E e H terão que ser ortogonais então eu posso colocar por exemplo o E na direção de X o E na direção de X e o meu H aliás quais foram as cores eu vou ter L verde deixa eu redesenhar isso aqui permita-me ter esse cuidado então E eu posso colocar por exemplo na direção de X e o meu vetor H eu vou colocar aqui na direção de Y então E e H são perpendiculares e S é a direção de propagação então o meu campo E por exemplo vai estar variando aqui na direção X apontando na direção X e se propagando na direção de Z então meu campo E vai ter o máximo né mínimo pra aí vai blá 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 esse aqui é o meu vetor campo elétrico o meu vetor campo magnético aponta na direção Y nesse mesmo tempo então ele tá vindo aqui na horizontal né nesse plano aqui deitado eu espero que meu desenho tenha sido bom o suficiente de entender eu desenhei de vermelho agora eu não vou fazer mais não esse esse vermelho aqui na verdade é o H eu vou fazer eu tô mentindo peraí pronto pela magia de pausar e fazer está aqui o meu vetor Y agora em azul o meu vetor H que se propaga na direção Y em azul e a direção de propagação é Z tá aqui o meu vetor que aponta na direção de propagação bem gente por hoje nós vamos ficar por aqui certo vou colocar pra vocês lá no sistema os exercícios que eu espero que vocês resolvam tá ok e nós continuamos na semana que vem então desde já muito obrigado a todos vocês e nos vemos na próxima aula tchau tchau